Eu confesso que quando eu vi O Poço, lá na Netflix, aquela capa e tudo mais, eu falei meu Deus, lá vem bomba esse filme de terror da Netflix. Mas, muito pelo contrário, o filme surpreendeu positivamente. É um filme que conversa muito com o momento, inclusive, que a gente tá passando, esse momento específico de isolamento social, de quarentenas, devido ao Covid-19. E a gente vai analisar aqui um pouquinho os simbolismos, alguns dos simbolismos que esse filme traz em sua composição, em sua narrativa. Esse vídeo contém spoilers, óbvio. E por falar em óbvio, fica claro que os níveis do poço se referem às classes sociais. Pensa só se na sociedade capitalista que a gente vive, não é exatamente isso que acontece. Poucas pessoas têm acesso a tudo e o restante, maioria das pessoas, tem acesso às migalhas, chegando até não ter acesso a nada. Comunista. Tem um diálogo, uma fala no filme que resume bem esse pensamento. Que é, se todos comessem só o necessário, a comida chegaria aos níveis inferiores. Óbvio. Esse é basicamente o cerne da desigualdade social. É o que explica, né, as pessoas lá no nível de cima têm muito mais do que precisam, do que gastariam em 20 vidas. E as pessoas embaixo passando por necessidade. Eu acho sensacional a escolha de usar a comida pra representar isso por alguns motivos. A fome é um dos maiores indicativos da desigualdade social. É até um meio da gente medir como a gente tá enquanto sociedade. Se a gente diminui a fome, quer dizer que a gente tá indo melhor. Se tem mais gente passando fome, quer dizer que tá uma merda. A comida tem um valor muito afetivo. A fome provoca muitas reações físicas, psicológicas. Tudo isso a gente observa no filme. Até quando tava pensando na fome, me lembrei muito da Maria Carolina de Jesus, que tem aquele livro que é um dos melhores livros brasileiros. Lá no quarto de despejo tem uma frase que é icônica, que ela fala sobre a fome. Curiosamente, a gente vive num mundo em que a comida abunda. A gente produz muito mais comida do que o necessário pra todo mundo. Daria pra alimentar o mundo várias e várias vezes, mas a gente continua passando fome em vários países. Inclusive aqui no Brasil. E também é muito interessante que eles escolham um banquete mesmo, com toda aquela fartura de comidas que são caras também. Comidas que dizem muito da classe social de quem está comendo. E essa comida, obviamente, não chega lá embaixo. Tem um detalhe também que é como essa comida é produzida. Em alguns momentos do filme eles mostram lá em cima, cozinha, um chefe super exigente que reclama com os empregados. Os empregados todos enfileirados, né? É tudo uma roda que está girando nessa sociedade ali do poço. É asqueroso. Esta comida já foi comida. Quando o Goreng está com a sua segunda companheira de sela, a Emogiri, a gente descobre o nome daquele lugar, que é Centro de Autogestão Social. Centro Vertical de Autogestão. Tá feco o que eu falei. E apesar de ser autogestionado, há a figura da administração, que inclusive a gente não sabe quem é. Claramente não é quem prepara os banquetes também. Aquelas pessoas são só parte de uma engrenagenzinha. A administração a gente nunca vê. E aí a gente pode interpretar isso das mais diversas maneiras. Por exemplo, a administração pode ser o Estado ou pode ser grandes empresas. Essas empresas que também ditam muito do rumo da sociedade. A administração em momento algum se preocupa com a distribuição desses recursos, apesar de serem recursos abundantes. mais ou menos com o que a gente vive mesmo na nossa sociedade. A Emogiri chega lá no poço com o objetivo de despertar nas pessoas uma solidariedade espontânea. O que ela, a gente percebe logo de cara, não consegue. E aí as pessoas só seguem o plano dela de comer aquela ração quando são ameaçadas. E é interessante ver a justificativa que o Goren dá pra ela quando ela fala. E o pessoal de cima, né? Quando o de baixo aceita a solidariedade nada espontânea. Ele fala, não tem como eu cagar pra cima, né? E ele é apresentado uma noção de hierarquia. O que vem de cima é que é possível se acatar. Não tem como aquele que tá no nível de baixo definir ou decidir ou influenciar o que está acima. E a gente vê bem isso quando aparece o Bahara, que é o terceiro companheiro de selo do Goren. Quando ele tenta, pelo seu esforço, pela sua própria vontade, enfim, subir. E o que acontece? Cagam na cabeça dele. É um homem negro imigrante tentando subir naquela pirâmide que eles estão, né? Empetrados ali e os brancos de cima não deixando. E é interessante que nesse momento eles ainda usam uma cartada de religião. Você acredita em Deus? Qual que é o Deus que você acredita? Tem muito significado. A gente tem ali quase que um resuminho do colonialismo, né? É o europeu branco que invade a África, por exemplo. Divide tudo, impõe uma crença, impõe uma religião, impõe um tipo de Estado, um tipo de sociedade. E não tá nem aí para os africanos, né? Nível 6, amigo! Vou a tope! Logo depois que acontece essa cena, o Goren tem uma alucinação com o Trimagazi falando. Tudo depende de você. E só de você. O que contraria exatamente o que acabou de acontecer. Porque para subir, para sair dali, subindo os níveis, o Bahará precisaria das outras pessoas. Para todos saírem dali, se todos se juntassem, eles conseguiriam dar uma revolucionada na história. Mas aí entra esse pensamento desse personagem, do Trimagazi, que ele é super meritocrático desde o começo. Ele diz que ali naquele lugar, ou você come, ou você é comido. Então é cada um por si. E aí a sobrevivência depende disso. Tem um ditado brasileiro que resume bem essa história. Farinha pouco, meu pirão primeiro. O Trimagazi chama o Goren várias vezes de caracol ao meu caracol. A explicação que a gente teve disso foi relacionar a figura desse bicho, do casco do caracol, com espirais. Tem muitas culturas, inclusive culturas egípcias ancestrais, que relacionam o caracol aos espirais. E olhando o poço também, que é mostrado diversas vezes olhando de cima, também dá uma noção de espiral. A espiral é muitas vezes vista como um símbolo de evolução, do progresso. Normalmente é positivo, auspicioso e parte de um ponto para evoluir. Eu imagino que talvez a intenção foi essa, de comparar o Goren, que é alguém que chegou ali naquela estrutura, e começa a questioná-la, a tentar entender e mudar e quebrar essa roda. É porque o Goren tem uma estrutura clássica de jornada do herói. Ele tem o mundo comum, tem o chamado, tem o mentor, tem a recusa, até aquele momento que ele encontra a garotinha, que representa o reconhecimento quando ele coloca ela na plataforma e aí o filme acaba. Além disso, o Goren também é considerado, em alguns momentos do filme, como um messias. Isso tem até a citação bíblica de João 6, 53 e 54. Jesus, pois, lhes disse, Na verdade, na verdade, vos digo que, Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é colocado no filme de uma maneira mais literal. O Trimagási fala pra ele que ele vai precisar comer a carne humana pra poder sobreviver. E isso vem também na questão da frase que ele falou anteriormente, que é, você come ou você é comido. Todas essas questões transformam o filme num filme slasher. Essa parte do filme é bem gorda. Todas as provações que o Goren passa ao longo do filme, as brigas que ele se envolve, a tentativa de salvar as pessoas, tentativa de fazer alguma coisa, e no final de ser uma espécie de Redentor mesmo, já que ele coloca a mensagem na plataforma pra enviar lá pro pessoal de cima, transformam ele nessa espécie de Jesus Cristo mesmo. Tudo isso que você falou reforça essa comparação com o Messias, com Jesus, e eu ainda digo mais, que eu acho que a aparência física que é colocada nele no final também reforça essa comparação, assim, todo ensanguentado, a barba já muito por fazer, o cabelo, todo esse sofrimento físico também é transmitido pra ele, né? O Goren escolhe entrar no poço pra parar de fumar e ler um livro, e a escolha desse livro não é nada à toa, tem muito simbolismo aí. O Dom Quixote e o Miguel de Cervantes são representantes, assim, da cultura da Espanha. O Dom Quixote saía pras aventuras dele voluntariamente, voltava todo destruído, e o Goren também, ele entra nessa aventura por vontade própria. O Dom Quixote retrata um homem que não consegue enxergar a realidade, que prefere fugir pro mundo dos sonhos, e o Goren tem muito disso também, não dá pra gente saber exatamente o que ele tava vivendo lá fora, mas ele escolhe fugir dessa realidade, se colocando nessa situação. Parece que aos poucos o Goren vai perdendo a sanidade, mas quando a gente para pra pensar, isso é um jeito dele se adaptar ao que ele tá vivendo, né? E aí quando o Goren chega a lutar pela mudança daquela realidade, ele recebe muitos contornos quixotescos, porque algumas interpretações falam dessa loucura do Dom Quixote, mas outras fazem uma interpretação diferente. Essas interpretações sugerem que a principal ideia do Dom Quixote é a defesa de causas impossíveis. Será que a plataforma do poço seria o equivalente aos moinhos de vento do Dom Quixote? Tem um trecho do Dom Quixote que é lido, literalmente, no filme, que se relaciona com essa noção e com esse paralelo entre o Goren e o Dom Quixote. Quem possui as riquezas não é feliz por tê-las, mas por gastá-las, e não gastá-las de qualquer jeito, mas empregando-as bem. Esse trecho do Dom Quixote fala muito sobre as linhagens, sobre a diferença entre os ricos, os pobres, o nobre, e dá uma descrição, assim, de que não adianta você ser nobre e ser ruim, porque aí você será só um nobre ruim. E fala também da generosidade do cavaleiro que é pobre, porque ele precisa provar que ele é um cavaleiro se ele não tem dinheiro. Assim como o Miguel de Cervantes, através da personagem do Dom Quixote, fez uma sátia, fez um comentário sobre a Espanha do seu tempo, isso foi no século XVII, crises, as divisões, o contexto político, o contexto social, tudo que estava envolvido na Espanha naquele momento, entrou em Dom Quixote. Por isso ele também é um livro seminal da cultura espanhola. O posto também retrata muito bem o tempo que a gente está vivendo agora. E não agora, agora, só este tempo, literalmente, mas este momento do mundo de alguns anos já, de recrudescimento dessas desigualdades sociais, que aumentou mais ainda no mundo. E também é curioso ver esse filme, nesse momento, exato, exato, que a gente está passando por uma crise mundial, que a gente nunca viveu desse tamanho, trazendo para algo que é muito próximo da gente, da nossa realidade aqui no Brasil. Vários empresários falando para as pessoas deixarem o isolamento e irem trabalhar, colocando a vida das pessoas num nível abaixo, uma importância menor do que a economia, por exemplo. E que existe também uma possibilidade, sendo cogitada aí, de taxação das grandes fortunas. Que também dá para a gente fazer uma comparação óbvia ao que esse filme fala. E a gente volta naquela ideia do começo, que se as pessoas comessem só o que elas precisavam, teria comida para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, por favor, eu te peço que deixe aqui seu like, compartilhe com alguém que assistiu ao filme também. O YouTube está sacaneando a gente, denúncia. Nossos vídeos não estão sendo distribuídos, a gente ainda não entendeu porquê. Mas se você deixar aqui seu like, seu comentário, comenta aí alguma coisa que a gente não falou aqui, que você percebeu também que é um símbolo. Isso ajuda a gente muito a chegar, a ser distribuído para outras pessoas. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.